Fala pessoal, beleza? Como prometido, fazer esse carro aqui 100%. Bora lá? Fala pessoal. 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 Tchau. 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 A placa também não é aqui. Deixa eu ver a placa. Tchau. 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 Finalizar. Vamos finalizar o molho. São 2. Realmente é 2 lá lá. Também são dois Deixa eu salvar o negócio Vai entrar a pesquisa Deixa eu ver aqui Não sei se esse carro usa isso, mas Vou levar um de cada Cadê? 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 Escapamento Não sei se é esse aqui, deixa eu Vou botar lá na lista Escape Aqui, ó Opa Acho que eu comprei errado, né? Deixa eu ver agora aqui São três desse Opa Volta Desse aqui são um Desse também são um Desse são dois, três Vou botar três Era só dois Um Um Isso aqui não Banco 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 Fusivo C1 Esse é o restante O restante é tudo lá Estofado Aqui 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 A2 Desse Banco Panco Banco O resto levanto Aqui, este, beleza, beleza, este, 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 deixa eu comprar este aqui que eu já faço, que eu não to vendo, qual seria, deixa eu apagar a busca, ah, uau, eu acho que este aqui, este, deixa eu voltar aqui, deixa eu só ver se ele tem ali, túnel não, na verdade tem, vamos pegar este daqui, da outra versão, né, deixa eu ver aqui, é, volta, fica mais show de bola, deixa eu ver aqui, esse aqui é mais top, cromada, cromada é mais, né, tampa traseira, lanterna, para-choque, cromado, não comprei o cromado, adianteiro só, tá bom, então, O som da frente cromado é meio foda né Pronto Deixa eu ver que é mais Vou montar as peças que eu tenho Deixa eu ver que volta Esse aqui não está em lá Me ver o que é que falta aqui Esse aqui eu não tenho Deixa eu só virar pra cá Boa O que mais Tem que Acapamento não Já foi tudo Opa, esse aqui é bombina Colocar aqui, não sei Depois eu acho que vai atrapalhar Mas deixa aí Deixa eu dar uma erguida aqui Porque eu acho que o resto ainda é tudo embaixo Deixa eu ver aqui Bomba Bomba de combustível Montar esse suporte aqui Acho que vou ter que tirar isso aqui depois Mas né Deixa eu ir deixando aqui Só pra desocupar um pouco Acho que eu vou pintar mano Isso aqui Acho que eu vou dar uma pintada Nessas peças Só pra dar um Um chão mais Rojado Esse aqui também Acho que vou pintar Vou dar uma pintadinha nele Quantos minutos? 30 minutos de vídeo É, eu acho que eu vou deixar pra Pra próxima Pra próxima aí Não vamos organizar esse motor Projeto